Melhor que o Renato tinha à disposição, estava poupando jogadores para outras competições. Ontem o Renato falou que se priorizasse o Campeonato Brasileiro, estaria muito melhor. Você acredita também que se o Grêmio tivesse o único objetivo do Campeonato Brasileiro, estaria brigando pelo título? Com certeza. Se você for pensar nas partidas que o Renato teve todo mundo à disposição, que ele optou por usar os jogadores, os mesmos que ele vem usando sempre, a gente sempre deu uma resposta positiva. E isso é um fato. Eu acho que os times que figuram lá em cima são times que estão somente em uma competição, exceto o Flamengo, que tem um elenco acima da média. Então, isso facilitaria muito a gente, mas não é a nossa realidade. E o Renato vem optando por essa estratégia de poupar jogadores desde que ele chegou em 2016. E tem dado certo, a gente tem conquistado títulos assim. Então, eu acho que ele está no caminho certo. Senhor Mel, você falou sobre o planejamento para o seu retorno, existia até a possibilidade do jogo de ida contra o Flamengo, mas eu gostaria que você avaliasse o seu retorno ontem, a questão ritmo, a questão física, porque você ficou uns 90 minutos, fez gol, e tem mais três jogos pela frente também até esse jogo contra o Flamengo. Qual é o planejamento a partir de agora e a avaliação desse teu retorno até na parte física? Surpreendeu a ti mesmo, por exemplo? Não, não, eu venho trabalhando muito forte para quando tiver o jogo eu estar preparado. Eu se não treinasse diariamente, dificilmente ia ter condição de jogar. Então, eu me preparei muito para estar 100% e fiquei muito feliz com o resultado. Me senti muito bem no jogo e tenho certeza que vou estar só melhorando a cada jogo. Bom, Jeromel, tem o jogo domingo contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. E coincidência ou não, naquele jogo no Mineirão é que começou na Copa do Brasil de 2016, toda essa fase recente, muito vitoriosa do Grêmio. Queria que você falasse um pouco do Renato também e a evolução que vocês tiveram quanto time até agora também na temporada de 2019. Você quer que eu fale desde 2016? Isso, a evolução do time de 2016 até agora com o Renato no comando. Eu acho que desde 2016 para cá a gente ganhou seis títulos e isso passa muito pela manutenção do elenco e também do Renato como treinador. É difícil no Brasil você ter uma cultura, um treinador que dure tanto tempo. Eu acho que o Renato é o mais longíquo do futebol brasileiro. E isso faz com que a gente já conheça as ideias dele, que a gente consiga ter uma treinabilidade, todo mundo sabe o que tem que fazer dentro de campo, quem está jogando, quem não está, que ele consegue já, ele vem sempre aparecendo novos jogadores da base, você vê meninos surgindo e aparecendo, e o Matheusinho, o maior exemplo aí que foi para a seleção agora, Jean-Pierre, mesmo o Everton, são jogadores que vem se consolidando, que vem aparecendo, o Léo Gomes. Então ele consegue, ele conhecendo o clube por dentro, ele sabendo das carências, ele mostrando o que ele quer, ele consegue ter um, você vê que o Grêmio joga sempre bem, ontem a gente ganhou de 2x1, foi um resultado apertado, mas a gente fez um grande jogo de futebol, foi um jogo agradável de se ver, a gente fez nossa aposta de bola, giramos a bola do lado para o outro, chegamos no último terço, então eu acho que tudo isso, só sequência tem, não tem como o Renato ir embora agora, chegar um treinador na outra semana e a gente já assimilar tudo o que ele quer, que são muitas ideias, você vê mesmo o Jorge Jesus está fazendo um grande trabalho no Flamengo, mas ele demorou um tempo para encaixar, o Sampaoli também no Santos, então treinadores vêm com ideias diferentes, mas demoram um tempo para encaixar, porque isso demanda tempo, não tem como de um dia para o outro você falar e entrar na cabeça do jogador, eu acho que o grande segredo do Grêmio tem sido essa continuidade minha, do Michael também, do Cortez, do Marcel Oliveira, do Kahneman, do Everton, do Luan, isso tudo já deixa uma espinha dorsal já encaminhada, e com um treinador que tem a qualidade que tem o Renato, fica muito mais fácil e muito melhor, acho que quem ganha sempre com isso é o Grêmio. Geromel, ontem a gente viu a tua partida, realmente foi tranquila, uma partida de quem não estava voltando de uma lesão, o que tu pode dizer para a gente que é feito de trabalho, além, claro, do trabalho físico que a gente já vê, dos treinamentos, mas existe algum trabalho diferente dentro desse time do Renato, que facilita os jogadores que já estão acostumados, que já são titulares, quando voltam, voltam mais tranquilos, voltam, parece que tem ritmo de jogo, ou já ontem a gente não viu essa diferença realmente em ti? Acho que isso é trabalho, treinabilidade, não tem como, não é em um dia, vou jogar amanhã, aí hoje eu começo a me preparar para o jogo, isso daí não existe, então eu fiquei quatro semanas afastado, e nas duas primeiras semanas foi mais tratamento clínico, mas fazem praticamente 15 dias que eu já estou fazendo treinamento físico, já estou correndo, já estou, não estava batendo na bola, porque o doutor tem que esperar um pouquinho mais, mas fiz um monte de trabalho físico para ir evoluindo e chegar no dia do jogo e não sentir tanto, eu chegava aqui no clube 8 horas da manhã e saía às 5 da tarde todos os dias, é a rotina do Marcelo Oliveira, agora vai ser do Leonardo Gomes, que estão aí há mais tempo, então a gente faz de tudo possível para quando voltar não sentir tanto o ritmo de jogo. Bom, Jeromel, esse confronto diante do Flamengo daqui duas semanas reserva o confronto dos dois melhores ataques do Brasil, a diferença é que a zaga do Grêmio vaza um pouco menos que a zaga do Flamengo, como fazer para parar esses jogadores, no caso o Bruno Henrique, Gabriel Barbosa ou todo o setor ofensivo do Flamengo, já que o Grêmio entra em campo precisando vencer, precisa do resultado positivo, então não tomar gols é fundamental também para uma eventual final de Libertadores. É, a gente é uma equipe bastante experiente, sabe como lidar nesse tipo de jogos, as situações semifinais, de campeonatos importantes, então acho que a experiência vai contar bastante nesse quesito, mas o time deles realmente é um elenco formidável, tem os melhores jogadores do Brasil em cada posição, eles contrataram muito bem, na minha opinião, contrataram jogadores que chegaram para jogar, já vestiram a camisa e chegaram jogando, não só no ataque, mas na defesa, e o treinador deles é um time que você vê claramente com ideias bem claras, muito bem treinado, então a gente vai ter que fazer um jogo impecável para sair dali classificado. Geralmeu, há pouco você citou, fazendo esse paralelo aí desde o início do Renato aqui no Grêmio, nessa passagem recente, o nome de um cara de quem o Renato espera muito e a torcida também, que é o Luan. Você é uma das lideranças, junto com o Maicon, com outros atletas, dentro do vestiário. O que vocês fazem no dia a dia de conversa com o Luan? Porque o Renato disse ontem na coletiva pós-jogo que ele espera muito e ele cobra o Luan porque ele quer que o Luan seja aquele cara sempre acima da média. E vocês no dia a dia, como é que vocês têm o trato com o Luan para tentar, quem sabe, alcançar aquele Luan também de 2017? O Luan, para mim, é mais que um amigo, é como se fosse um irmão. A gente chegou junto aqui em 2014 e estamos quase há seis anos aí nessa caminhada. A gente tem uma empatia muito grande, a gente se dá muito bem, mas o que o Renato falou é muito importante. Não só o Luan, o Renato me cobra também. Ele cobra o Maicon, ele cobra a nossa postura, ele cobra o nosso futebol, ele cobra o que a gente faz dentro de campo. Ele não faz assepsia de pessoa. Ele cobra o A e o B igual, ele cobra o menino da base do mesmo jeito que ele me cobra. Então, acho que esse que é um grande diferencial dele. Ele não faz favor para ninguém, não põe ele para jogar porque é amigo dele ou porque o presidente pediu. Ele faz o que ele acha melhor, é uma convicção dele. Então, acho que isso faz com que ele se torne diferente. E o Luan, ele cobra porque ele sabe o que o Luan pode dar. O Luan foi o melhor jogador da América, não é fácil, não é todo mundo que é o melhor jogador da América. Ele já ajudou a gente a ganhar todos os títulos, a ser campeão olímpico no Brasil, já foi convocado para a seleção principal. Então, a gente sabe o que o Luan pode fazer, o que ele está se preparando para fazer. E ele está crescendo bastante, eu acho que ele está crescendo na hora certa. Miramel, você também falou agora há pouco de jogadores que estão lá na seleção brasileira, lá em Singapura. Eu queria saber se vocês conseguiram assistir um pouco do jogo de hoje, ver o Matheus Henrique, ver o Everton entrando em campo no segundo tempo. E se vocês já conversaram com o Matheus Henrique depois que ele confundiu a toalha do avião com uma tapioca. O vídeo chegou ali no nosso grupo, a gente deu muita risada, ele se explicou ali. Acabei de falar com ele antes de vir para cá, mandei uma mensagem para ele. É muito gratificante ver ele vestir na camiseta da seleção. Então, isso para mim não tem preço, ver os meninos começarem aqui com a gente, tendo oportunidade no mais alto nível. E tenho certeza que ele foi bem recebido lá pelos jogadores da seleção, pela comissão técnica. E poder desenvolver o futebol dele, assim como o Everton, que já está acostumado, que consigam dar sequência. Obrigado, irmão. Valeu, valeu, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.